Música Mesa preparada, cabeça ungida, cale-se transbordando, isso é que é vida, isso é que é vida, vida com Jesus. Música A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais uma manhã, por mais uma oportunidade feliz que o Senhor nos concede de dormir, acordar, levantar-nos em paz, estarmos agora aqui nesse propósito de cultuarmos ao nosso Deus, eu na minha casa, na sua, com saudade da nossa igreja, estarmos juntos, podemos confraternizar, nos abraçar, mas enquanto não chega a oportunidade de nós estarmos juntos, vamos cultuar o nosso Deus na nossa casa mesmo, aqui na minha, você na sua, e aquela saudação, que nós sempre falamos, em todo o tempo, seja alvo as tuas vés, nunca falte este olho sobre a tua cabeça, esteja com a tua cabeça ungida, porque quando a nossa cabeça está ungida, os nossos olhos estão ungidos, nossos ouvidos estão ungidos, a nossa boca ungida. Então, vamos louvar o Senhor com o Hino 225 da Hapa Cristã. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, oh, não deixa a tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, oh, não deixa a tua cruz, ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui aonde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, com tuísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifestar-lhe o amor, e serás o vencedor, ser valente, o evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil enterromar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com inúmito valor, cheio do consolador, ser valente, sejamos valente, sejamos valentes, na hora da luta não podemos recuar, porque a palavra de Deus diz, se na tua angústia tornares frouxo, a tua força será pequena, meus irmãos, nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, todos vocês que estão aí, estarão orando, incluindo seus pedidos de oração, nesta manhã, orando uns pelos outros, vamos orar por todos os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão recuperando, vamos orar por aqueles que estão imutados, passando um momento de dores, que só o Senhor tenha o conforto, o consolo certo para a nossa vida. Pai amado, neste momento levantamos a nossa voz a ti, oh Deus, os nossos pensamentos especificamente para te agradecer, para te louvar, por tudo que tu és na nossa vida, pela chamada maravilhosa que tu fez, pela escolha maravilhosa que tu fez na nossa vida, possuímos ovelha do teu pasto, Senhor. Te apresentamos agora, Senhor, os momentos difíceis que os teus servos estão passando, aqueles que estão enfermos, precisando, Pai, do teu socorro, do teu básico, Senhor, no refrigério da cura para a glória do teu nome, para a alegria desses corações. Senhor, vai curando o mês de amanhã, vai dando vitória, Senhor, a cada vida, a cada luta que estão passando, que seja vitoriosa. Eu oro pelos meus irmãos que estão imutados, passando por momentos difíceis de dor, a família da irmã Helena, Senhor, a família da irmã Maria Belo, Senhor, toma nas tuas mãos, conforta esses corações, ajuda, fortalece, capacita, para vencer esses dias de mal, Senhor, que nós temos que viver aqui na terra. Eu te apresento neste momento, Deus, toda a nossa igreja, de um modo geral, todo o povo da face da terra, Pai, todo o governante, Pai, todos esses homens que têm a responsabilidade de ministrar, Senhor, algo que for lhe confiado, que eles possam olhar para ti, depender de ti, para que em tudo, Pai, ele possa ser, Pai, vencedor e que o teu nome seja glorificado. Toma o nosso Brasil nas tuas mãos, toma, Senhor, todas essas pessoas que trabalham, Pai, de frente com essa ajuda tão difícil, capacita, Pai, as suas mãos, abençoando poderosamente em nome de Jesus. Amém. Nós vamos à leitura da Palavra de Deus para o nosso coração. e eu estarei lendo com os irmãos a parte da Palavra de Deus, está em 1 Samuel, no capítulo 17. Vamos começar do versículo 40. 17 de 1 Samuel, versículo 40. E tomou seu cajado na mão, sacou-lhe para si cinco seixos do ribeiro, pô-lhes no seu apoge de pastor que trazia a sebeio, o surrão, e lançou a sua funda e foi-se chegando aos filisteus. E o filisteu também vinha-se vindo chegando a Davi, que ele levava o escudo que ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era ruivo e gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para que tu vens a mim com pau? E o filisteu maldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi, venha a mim e darei a tua carne às árvores do céu e à besta do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu venhas a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Acabamos de ler esta palavra, a qual nós vemos que Davi pegou cinco pedras do ribeiro, colocou no seu aspoje, onde ele levava, para lutar com o filisteu. Então eu quero trazer para a nossa meditação o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 9, começado no versículo 6, Então Davi se revestiu da armadura do nome de Jesus. Para cada circunstância na nossa vida, nós precisamos usar o nome de Jesus. Há momentos na nossa vida em que tudo vai bem, muita alegria, culto de ação de graça, e nós temos que viver o momento do Jesus maravilhoso. Nós vamos celebrar o maravilhoso da nossa vida, aquilo que Ele tem feito na nossa vida, e nós usamos este nome, esta pedra do Deus maravilhoso. Mas há momentos na nossa vida que há tanta confusão, tanto disse e me disse, um diz uma coisa, tu diz outro, nós ficamos indecisos. Então há momentos agora de nós usarmos o Deus conselheiro, a pedra do Deus conselheiro, se aconselha com Ele, porque Ele vai te dar a solução certa. Há momentos do Deus conselheiro. Mas há momentos na nossa vida que há um gigante muito grande, há um gigante da enfermidade, há um gigante da perturbação, há um emprego, seja qual for o gigante que você está enfrentando. Davi enfrentou um gigante, e ele usou o Deus forte. Eu vou a ti, em nome do Deus forte, o Deus de Israel, a quem tu tem afrontado. Quem está te afrontando, usa o nome do Deus forte, o dança, Deus forte, que está na tua vida, que você tem guardado contigo. Mas há momentos que você está precisando de um consolo, precisando de um conforto, precisando de um colo, precisando de um amigo, um afago na sua cabeça. Então há momentos em você usar o Pai da eternidade. do teu Pai, que quer te amar, que te ama, que quer ver você se aproximar, depender dele, para que ele te console, para que ele te conforte, para que ele te leve até o lugar certo, até o dia de levar para a eternidade. E há um momento, na minha vida, na sua vida, que a gente está em guerra. É tanta guerra, tanta confusão. Não tem paz. Tempo de guerra, não tem paz. Ninguém tem paz. Nós estamos vivendo há um tempo de uma guerra, humanamente. Não tem paz. Alguém preocupado com a enfermidade, preocupado com o emprego, preocupado com a escola do filho, há um momento de nós nos estarmos com o Deus de paz. Ele tem paz. É o único que tem paz. Se a fugir nele, usa, usa o Deus de paz para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, agora, dizer para os irmãos que eu não sei qual é o que você está usando. Eu, hoje, vou usar o Pai da eternidade. Eu estou precisando de um Pai. Eu estou precisando de um Pai, de um consolo, de um conforto, de um braço amigo. Então, hoje, eu vou usar o Pai da eternidade. Que Deus te abençoe. Escolha, nesta manhã, qual é o nome que você vai exercitar. Qual o nome? Esteja com esses cinco nomes na sua vida, que você está preparado para qualquer luta, qualquer batalha que te vier. usa esses cinco nomes. Foi o que Davi tinha. Cinco pedras. Os cinco nomes de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora, neste momento, de agradecimento, de saudação, agradecer muito a Deus, né, pelos aniversariantes. Irmão Arthur, esposa da irmã Francisca, que aniversariou no dia 7. Hoje, estamos no seu parabéns. que Deus te abençoe, meu irmão. Sinta muitíssimamente abençoado. Juntamente também, irmão Arthur. Tem o meu neto Davi, que amanhã vai completar, né, os seus dois aninhos. Sou grato a Deus pela vida do Davi, pela vida da Silvana e do Licínio. Que Deus te abençoe poderosamente. irmã Semira, Zemira, lá de Jacarepaguá. Parabéns, também está aniversariando. Quero deixar uma saudação para minha irmã Denise e a Ana, Denise Monteiro e a Ana Alves, que está sempre dando uma saudação. Parabéns. Deus te abençoe, minha irmã. Agora, irmãos, juntamente com eles, vamos homenagear as mães. Domingo, dia das mães. Estou muito feliz. Quero parabenizar todas as mamães, da nossa igreja, especialmente o Departamento Infantil. Todos membros. Eu vou ser mãe, que não é da Evade, mas está no sentimento. Sinta-se abraçada por nós nesta manhã. Temos aqui um buquê de flor em homenagem a vocês. Cada florzinha dessa representa cada uma de nós. E juntamente formamos esse buquê lindo. E juntamente com esse buquê de flor, nós vamos lhe oferecer agora um poema que vai ser falado pela minha nora Rose. Bom dia. O saldo dos irmãos papais do Senhor. Quero aproveitar aqui a oportunidade de mandar um beijo para minha mãe, Celina. Um beijo grande. E vou ler aqui o poema, essa homenagem da irmã do Matutinho para todas as mães. Amor de mãe é algo que ela sente que nem a mais inteligente consegue explicar. É a experiência que ela vive que nem a mais insensível consegue evitar. Surge tão de repente que a mais previdente se surpreenderá. Mostra-se tão complicado que nem mesmo inspirado consigo expressá-lo. Toca profundo, tão fundo que nada no mundo pode igualar. É o elo eterno tão forte que nem mesmo a morte consegue quebrar. é tão perfeito e divino que Deus se fez menino para experimentar. Então, essa é a nossa homenagem para todas as mães da nossa igreja. E aquelas que estão assistindo também, né? Feliz Dia das Mães. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordante, Isto é que é vida, Isto é que é vida, Vida com Jesus. Isto é que é vida, Carregando a cruz. Isto é que é vida, Vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Amém. Amém.